Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui na casa de um amigo. Eu vim aqui para filmar as plantas dele. Ele tem muita planta bonita, só que tá um barulho muito grande aqui hoje. É cachorro latindo, passarinho cantando, tem uma música aí ao lado. Mas eu vou tentar mostrar as plantas deles assim mesmo. Vou mostrar também os passarinhos. Ele tá lá dentro. Daqui a pouco ele sai para vir me ajudar. Então aqui no jardim dele também é pequeno. Ele mora aqui também perto de mim, no conjunto dos funcionários. E todas as casas aqui são do mesmo tamanho o espaço do jardim. Mas mesmo assim ele aproveita e planta muita coisa. É igual a mim. Onde tem um espaçozinho ele bota alguma coisa aqui. Ele tem um pé de limão dentro de um vaso. E já tá com fruta. Já tem limão. Ele é muito caprichoso. Aqui embaixo tem cebola. Tem um pé de manjericão. Isso aqui é cebolinha. É cebolinha. Hortelã. Hortelã. E esse é laranja cravo. A manjericão tem por todo canto, né? É. Tem o verdinho que serve para diabetes. Diabetes? É. Tem de roxinho. Um pé de caju. Olha só que maravilha. Tem de roxo e tem de roxo colorido. Tem de roxo colorido. Depois eu quero que tu me dê uma mudinha desse roxinho. Aqui. Isso aqui é o jambo. Que tipo de jambo é esse? É o jambo de cacho. Bem docinho. E tá todo florido. Bem florido. Tá lindo. Olha o alecrim. Olha aqui uma rosinha do deserto. Outras ali. Cheio de mudinha que ele fez. E aqui tem um passarinho bem pertinho aqui cantando. É um belga. Tá assustado. Carambola. Carambola. Onze horas. Agora o que fechou na amastada é lá abdinho. Esse aqui é o que? Capim Santo? É Capim Santo. Capim Santo. Eu vou agora para esse outro jardim daqui. Cada espaço ele planta muita coisa. No espaço pequeno tem umas cinquenta variedades aqui. Capim Santo. É manjericão. É palma. Tem cacos. Tem couve. Babosa. Babosa. Hortelã grande. Olha que lindo. Essa planta é tão importante. Tanto tem hortaliças como tem... É uma orquídea de sol. Pode ser no sol. Ó. Orquídea. É uma alareluia também. Ovo. Isso aqui é o que? A orquídea? É não. Esse aqui é um cacho ali vermelho. É um lírio, né? É. Lírio. E perpétua também. Perpétua. Tá cheio de perpétua. Olha a pimenta piquinho. Linda, linda. Piquinho que é docinho. Essa daqui nós chamamos boa noite. Mas o nome dela é... Cacinha. Cacinha também. O nome dessa aqui é Zinha, sabia? Porque depende da... O nome científico dela. Do local, é. Ó, isso aqui é de cada cacho ali. Esse lírio eu já tenho dele. Também, né? Tem um dele que você me deu. Cidreira. Aqui tem um coentro. Ah, aqui é coentro do Pará. É o coentro do Pará. Muito gostoso. Gostoso, cheiroso. Tem o mesmo cheiro do coentro normal, né? Eu nunca usei, mas escuto falar. Essa bacinha aqui, com certeza, é de uma rosa do deserto que tá em tratamento, né? Que tá em recuperação. Essa rosa aqui tá muito bonita. Ela tá florindo. Os botõezinhos saindo. Mais uma. Essa daqui é amarela, que já foi podada. Já foi cortada a metade da batata dela. Mas ela tá bem aqui. Aqui é um lírio. Lírio. Como é que você chama esse lírio? É... Acho que é jasmin. É jasmin, é. Laranja, é? Eu sei o nome dele. Eu sei o nome dele e esqueço. Tem muito capiçã. Tem muito capiçã, né? Tu gosta de um capiçã. Tem uns cachorros também que gostam também. Fazer chá. Fazer chá. Tá abrindo agora. Mas ela abre de novo. Ela abre de noite também. São 11 horas. Aqui uma rosa do deserto. Pinheiro. Olha essa rosa do deserto aqui. Como tá bonita. Essa rosa aqui foi eu que dei de presente pra ele. Tá muito bonita. Alecrim. Perpétua. Acerola. Acerola. Toda florida. Acerola florida. Cheia de florzinhas. Aqui é buchinho. Bem bonitinho. É... É pitanga. Pitanga é doce demais quando tá. Tá fácil de colocar. Terminou. Vai começar de novo. Já vai começar... A dália. Tem dália amarela. Dália amarela e vermelha. Bem roxinha. Tem uns três dias. Tá bem bonito. Tem mais ali. Tem mais ali. Essa daqui... Tu sabe o nome? É... Copo de leite. Copo de leite. É. Agora minha paixão aqui. Que maravilha. Onde foi que tu arrumasse essas flores? Essas rosas tão bonitas. Comprou foi na feira? Comprou. Comprou. Bota onde eu vejo e saio comprando. Elas tão bem aqui viu. Bem tratadas. Tem fungo. Tudo limpinha. E com as flores bem bonitas. Olha o cacho. Essa aqui. Tá colocando cacho também ó. Fica lindo o cacho. Esse aqui é um lírio. Olha. Um lírio. Aqui tem o amarelo. Tem o vermelho. Tem o branco. Ceriguela. Aqui é a ceriguela. Olha como tá cheio. É. Fica doce também. Pouco espaço né. Tem que colocar aqui o jarro mesmo. Quem gosta né. Com certeza. Acaba o estresse né. Tá ficando estressado agora. Adeus estresse hein. Agora. Eu sei que nós três estamos no bom caminho. Eu, Tu e Maria. A gente agora só liga para as plantas. Até minhas dores da coluna estão sumindo. Eu quero ver, mostrar os passarinhos agora. Tem mais plantas aqui né. Que lindo. Que coisa linda. Deixa eu colocar assim. Olha. Olha essa aqui ó. Rosa do deserto. Tem de rosa né. É. Eu não sei que tipo é essa mas. É muito bonita viu. É. Tem uns cactos. Tem uma alquilha cá. Alquilha. Olha o antúrlo. Como tá bonitinho. Aqui a felicidade. Quanto a felicidade. Bem novinha. Olha como tá bonita. Coisa linda. A árvore da felicidade. Olha. Essa daqui é muito linda. Ainda não tinha visto. É que é o Zininho. Eu tô preparando ela pro Natal. É. É linda demais a flor dela. Que coisa linda. Vou saber. Vou descobrir o nome dela. Pra tu. É beijo americano. Maravilha. Quatro por aí. Tem essa daqui bonitona. Tá até lá. Asa meocuca. Colorando. Muito bem. Agora eu vou dar uma pausa. Pra eu ir lá. Porque ela vai sair toda. É. Olha que linda. Como é que se chama essa daqui? Calopsita? Aí são calopsita. Aí são todas mansas. Elas produzem aqui na gaiola? Produzem e reproduzem. Já tem ovinho aí não, né? Tem não. Estão retiradas. Agora estão... Umas estão em descanso. E as outras... Estão se preparando, né? Aí são filhotes. Elas... Oitenta dias. Filhotes, oitenta dias. Elas não cantam não, né? Cantam. Olha os pais aqui. Esse daqui é o quê? É clopsita também. Agora estão se alinhando. Tá vendo vocês aí, ó? Saiu na caixinha. Essa tá dentro da vasilhinha porque tá choca. Tá comendo. Ai meu Deus, comendo. São todas mansas aqui. São todas mansas aqui. Eu queria eles soltos aqui atrás, ó. Quem não vai embora não? Vai não porque ela tem as asinhas paradas. São todas... Ai que coisinha linda, meu Deus. Todas mansas. São todas as ariscas. Porque as ariscas doem demais, hein? Não acho que não. São todas já reproduzidas aqui. Aí são os periquitinhos. Essas já nasceram tudo aqui? Já nasceram aqui porque os pais eram ariscos. Aí eu dei fim. Isso aqui é tudo mansinho. Pode pegar. Ai que coisinha linda, meu Deus. Olha. Fala. Fala pra socorro ver. Vai. Tá sendo filmada. Vai. Ó. Pra cá. Nunca fogem, bichinha. A gente tem que ter os cuidados normais. Porque a delas a gente tá aí sempre querer sair. Curiosidade. São tudo curiosos. Olha, mamãe. Como eu sou lindo. Esse aqui tá um pouquinho escuro, hein? Os mais bonitinhos. É por causa do local. Olha, meu Deus. Pega aí. Pega na sombra ali. Olha assim. Olha assim. Tu não botou o flash não, mas claro não. Eu não sei. Não sei colocar. Mas tá bom. Faz outra filmagem depois e botou pra lá fora. É. Uma mais bem feita. Que eu vou... Eu tô fazendo no celular. Mas eu tenho... Eu tenho uma máquina em casa. Mas não sei manusear. Eu quero colocar óculos novamente. Linda, linda. Essa aqui é amarelinha, né? É. A cabeça amarela. É. Isso é uma lutina intensa. Deixa eu ver. Como é? Tem essa lutina intensa. Essa lutina. Esse casal aqui é pérola. Com albino. As brancas albinas. Ah! Tem mais coisa aqui. Tem. Tem aí. Isso. Nunca mais eu tinha visto esses bichos. Tinha muito. Teve uns 30. Eu diminuí e fiquei só com eles. É engraçado. Eles não tão saindo. Não tô saindo. Não tô saindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E os belgazinhos. Um. Apareceu um. É os dois. Belga. É canário, né? Olha como sai claro. Desse lado aqui, ó. Sai bem clarinho. Então eu quero ir na casa lá. Então eu quero ir na casa lá. Então...